Tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente Sentei no quarto botando o teu Saudade da quimada malvada É nada malvada, gostosinha demais Saudade da tua mãe saliente Falando em descente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Caiu, DJ Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligou Liga pra mim, amor, vai Ai, que saudade da gente Sentindo no quarto Bota no terror Saudade da Que cada malvada dá Sentada malvada Costosinha demais Saudade da Toda insoliente Falando em descente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai